Ou assistir o Salvatore React sem estar inscrito é sacanagem, hein? Se inscreva no canal. É o Salvatore, sabe o Salvatore? Nanananananana É o Salvatore, sabe o Salvatore? E nanananananana É o Salvatore Olha só, a única coisa que eu quero falar no início deste vídeo é Calma aí, meu! Calma aí, meu! Deixa o like, se inscreve e vamos para o mais uma vez Luan ficando brevinho com o Donate da Live 3, 2, 1, play Mas tá bom, patrônico Com Deus aí, boa live aí pra você Vou voltar pra obra aqui, ó Isso aí que acontece quando me julgo Calma aí! Calma aí! Calma aí, calma aí, manhã! Se quiser ganhar 30 reais aí, mete o jogo pro meu servidor, hein? Ah! What the fuck? Ah, não entendi Rapaziada, é o seguinte Eu vou lá porque Os menores já estão Frolando aí no Donate Eu não tô conseguindo fazer live Não tô conseguindo nem as danetas Vocês sabem que na live do Luan sempre tem Donates estourados e gente flodando o chat Mano, Donates eu não me importava nada Inclusive eu tenho que fazer isso nas minhas lives As minhas lives quem dá Donate não aparece vozinha Eu tenho que botar vozinha Porque assim talvez vocês deem mais Donate, né? Mas nesse clipe o Luan não aguentou todos os Donates e encerrou a live Isso porque os inscritos começaram a apelar nos Donates e porque eles estavam mandando toda hora a mesma coisa pro Luan E isso por mais de duas horas na live Esses momentos ficaram muito engraçados e eu clipei todos pra vocês Então esse é o Luan perdendo a paciência e encerrando a live Que deu nisso daí Que vocês vão ver Agora Vai Persona não grata mandou 5 reais Quando é que a voz do Lula é sempre mais engraçada O que são várias coisas trepadas na árvore São vários macacos esperando banana Como aí, cara? Estão disparando? Não entendi, qual é o problema da piada? Eu realmente não entendi Macacos esperando banana O que são várias coisas trepadas na árvore Sim, os macacos trepam na árvore Esperando banana Mas a banana já lá está Olha, eu agora fui burro Calma aí, cara Calma aí, meu Presidente estuprado mandou 5 reais Eu dou a bunda pra vários homens Chupo um monte de pinto Dou a bunda pros caras Eu vou bater o recorde mundial em dar a bunda Eu sou um estuprado Então, rapaziada Eu sou um quê? Chegou a hora Chegou a hora que eu não queria Rapaziada Chegamos num ponto em que faremos história Mas toda a história Eu... Caluca Ah, vai pra puta Que pariu, véi Coelho, ó Passando aqui só pra lembrar Que o Renan tá sumido pra caralho aqui das lives Quando você quer trazer o homem de novo Mas tá bom, patrão Fica com Deus aí Boa live aí pra você Vou voltar pra obra aqui, ó Pega 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 Deus do céu, mano Rapaziada PODEM-SE-O-FALAR O cara está triste porque está ganhando dinheiro. Olha, eu também queria fazer lives assim, Luan. O que é isso, caralho? Está fudendo uma mudinha, porra. Acabou? Gozou? Ilha de Marajó mandou 5 reais. Alguém denunciado? Calma aí, cara. Calma aí, mano. Rapaziada, é o seguinte. Não entendi o que é Ilha de Marajó. João Sena mandou 5 reais. Caralho, eu não consigo falar, meu irmão. O nome do meu primo é a pirrocada do Carlinho. Pica de... Pica de... Pica de... Pica de... Pica de... Não! Calma aí, cara. Eu conheci logo a música. Eu conheço a música, né? Deixa eu ver. É Erika. Eu conheço a música. É uma música de... Dos nazis. Oh, na moral, velho. Censura a parte do Morte e Alves, coito. Calma aí, cara. Calma aí, meu. Calma aí, cara. Para, porra! Sabrina mandou 5 reais e 1 centavo. Nossa. Nossa, Luanzinho. Como é grande, né? O seu amigão, hahaha. Adorei me babar todo nele. Delicioso. O que caralho? Rapaziada. Calma aí, calma aí, mané. Eu não consigo falar, velho. Cara, por que o moleque manda 5 reais para mandar essa merda? Rapaziada, se liga. Coo preto. Para iniciar uma história diversa. Pé de mosca, pé de mosca, pé de mosca, pé. Toda a história precisa necessariamente de um herói. E aí, mano? Salve. Então não consegue. Ela está tentando jogar o jogo e ela não consegue. Manda o colegio da Amorada do Sol tomar no cu. Francis Pé de Blasco mandou 5 reais. Calma aí, cara. Calma aí, filha da puta. Para de mandar donate, que eu estou tentando fazer a porra do RP. Filha da puta! Ó, vai tomando. Vai ter a história. A gente vai zerar a porra desses caras. E o preço para escolher o nome do boneco é 2 reais. Vai tomando. Quem mandar donate agora, vai tomando. É 2 reais para escolher o nome do Benó. Aí, se alguém mandar 5 reais, vai ser o nome que o cara escolheu 5 reais. Aí, o cara mandou 10, vai ser o nome do cara mandou 10. Se ninguém... Vai tomando. Aninha, filha da puta! Então... Bom dia. E aí, meu reis? Porra, galera. Vamos escolher logo, porque senão a gente não vai sair daqui, mano. Papo 10. Papo 10. Não sei que foi nem! Ah, calma aí, baleia! Quanto é que foi? Quanto é que foi? Ah, estragou! Estragou meu fardo! Ah, 100 reais! Uh! Já dá pra... Toma, toma, toma! Eu ia dizer que eu ia comer uma puta, mas não dá, não. Aí, galera, ó. Votem aí, votem aí. Rapaziada! Porra, rapaziada, na moral, mano. Na moral, mano. Foi você que mandou essa merda! Eu clico! Porra! Vai se fuder! Toma no cu! Eu vou me fuder o moleque ainda tá me culpando! Caralha! Mulher! Vou voltar pra minha ex! Foda-se! Porra! Terminei com aquela piranha! Pra poder me livrar! E ainda todo dia tem uma mulher! Fêmeas, né, bruv? Som. Ai! Eu vou balzando o porra, rapado! Vai, vai! Porra! Na moral, velho. Depois eu posto estes vídeos e não são desmonetizados. Os vídeos de política é que são. Mercenário! Ah, gente, eu tô reclamando, mas o vídeo depois foi monetizado outra vez. Tô falando daquele vídeo do Tragicomic, que lembram de eu fazer uma live chorando. Porque o vídeo tava desmonetizado. O vídeo foi monetizado depois. Yeah! O dois mandou cinco reais e um centavo. Caralho! Tô acompanhando a sua live e somando os donates em 15 minutos. Vc ganhou 895 reais from donates dropshipping. É o caralho! O bagulho é fazer... Ela grita por não se ouvir a donate, é porque se é isso que ele faz, está resultando. Porque quando ela grita, eu não consigo ouvir a donate. O que é isso? Sasa Brina mandou 5 reais e 2 centavos. Júda,狗屎,貧穷, hãn zá, fúlan,狗屎,小鞭, 耳 Minha temida vontade de ser sharkado, Eu snow me derechos... Como você está, você já está funcionando. Que grita por não se ouvir a donates. Está levante, 71 anos, Que calma? O que é isso? Muito certo cara! Filha da puta mandou quatro do rito igual mano! Caralho alguém mata essa filha da puta cara! Alguém traduz essa merda mano! Caralho de rito fica... Adoro essa merda ai! Cara Blockchain. Está tudo oitão, não precisa falar esse merda. O que é isso? Isso não precisa ter fama! Ará, porque tem ele que... Muito bem! O que é isso? É isso? Vá, vai, vai. Não precisa ter fama, não precisa ter fama! Que é isso? É uma mulher que fica com cuidado! Que é isso? Não precisa ter fama! Porque ela não tem são os bens! Que são vós! Vá, não tem os leitos! Qual é isso? Que são, é isso? Não tem pessoas! Você é a inútil completo Ah, o que é isso? É o que é isso? Caralho, calma aí, meu irmão é brilho Caralho, por aqui Se vier mais um, vamos matar em live Sassabrina, mandou R$5 e Incentavo Júda, gos, gos, r$1,00, r$1,00 Chega, caralho Chega 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 E agora vou ter de tirar esta música porque tem copyright E agora vou ter de tirar esta música porque tenho copyright Que é isso? Fara was made for Ah Sassabrina mandou R$1,00 e R$5,00 Ah, na moral Pego no pescoço até morrer Não, para, 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 para E vou preso Devia ter uma lei Pode? Ah, não Broed É solução Lutando Contra as drogas Ensinando a dizer O facto de eu conhecer esta música e não ser brasileiro prova que eu sou o gringo mais brasileiro do mundo Se você ainda tinha alguma dúvida, não é? E o Vinicin mandou R$2 Salve Luan Você sabe o que são cinco negros em cima de um palco? Um leilão Sassabrina mandou R$1,00 Porra puta do caralho, chega mano AAAAAAAA Oh caralho, véi R$1,00 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 japonês nessa porra, olê 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 olá, kirá, kirá, olê olê olá, kirá, o abolado mandou 5 reais, é pra falar chinesa agora, xinxão 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 hipopotomonstro, mandou 5 reais, oremos ó Deus misericordioso, que nos guias com tua luz divina fortalece-nos com tua graça e enche nossos corações com amor e compaixão gloria a Deus nas alturas, por favor, que não seja meme, acaba aí, não faz nenhuma piada amém porra, obrigado, caraca, se não... amém uuuu realmente, mano, um dor e descer olá, caralho, não é possível sim, os cavalos fluidos comido minha puta e coisaram dentro ah, calma aí oh, 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 oh oh, 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 oh ah, bro, na moral, chega, já não quero mais Se não quiser ganhar 30 reais aí, mete o rubro com o meu servidor, hein? Ah! Que? Eu não quero acreditar que vocês são assim, cara. Na moral mesmo. Rapaziada, é o seguinte. Eu vou lá porque os homenóis já estão trolando aí no do neve. Eu não estou conseguindo fazer live. Não estou conseguindo nem as galeras. O cara está reclamando porque está ganhando dinheiro. Oh, galera do Luan Gameplays, eu vou fazer uma live onde eu vou ativar estas paradas, tá ok? E vocês veem para a minha live e dá 5 reais cada um. Cada um dá 5 reais por minuto fazendo uma piadinha. Vocês podem. 5 reais é o quê? É quase 1 euro, né? Ganhando quase 1 euro por minuto, eu fazendo 2 horas de live, estou rico, cara. Ai, meu Deus do céu, cara. Ai, meu Deus do céu, cara. 120 euros. 2 horas é 120 minutos, né? Quaseado. Taylo mandou 5 reais. Ai, meu Deus do céu, cara. Sim, um presente não paralisia. E não parou de tocar Donate, cara. Que problema, né, Luan? Está ganhando dinheiro. O início estava maneiro, estava engraçado. Os moleques estão falando a mesma coisa 10 vezes. A história que eu canto hoje é o meu gato. Galera, vamos para a Twitch, vamos ver o filme, porque... Quisera mandou 6 reais. Vamos ver o filme? Moleque, desde o início dessa live, eu estou somando os danates e você ganhou 2.845 reais. Por que a galera não pode falar o total? Eu vou dar meu cu... Ah, entendi. ... com Carlinhos. Calma aí, cara. Galera... Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, entendeu? Adolfo mandou 5 reais. Ah, vai tomar no cu. Chega, 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 chega. Para, 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 para. Filme, filme não fixado, filme não fixado, filme não fixado, filme fixado, filme fixado. Lully mandou 5 reais. Vai, Oswaldão, come meu rabo e costa. Chega, mano. A minha boca, viado, vem e arromba meu comido. Puta merda. Será, me agarra pela minha barba. Caraí, que tesão, Oswaldão. Ui, 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 ui. Galera, até mais. Muito obrigado pelos dores. Professor Linguiça mandou 5 reais. Caralho, cara. Para, mané. Para, mané. Para, mané. Terrível. O pai das aberrações e doenças amaldiçoe Luan e sua família de leprosos. Calma aí, cara. Calma aí, cara. Ah, mas não vai tomar no cu chega, não. Desprezíveis. Calma aí, cara. Calma aí. Cachorro do goleiro Bru mandou 5 reais. Cachorro do goleiro. Eu vou embora, foda-se.